Yeah, yeah, I'm back baby, it's your vanilla, nice records baby Yeah Dizem que eu tenho de mudar, maneira do olhar, maneira do falar Não vou mudar, se eu segui-me mais Rádio sempre fui assim, melhor me conheces primeiro Fraga de bons jogos, mas não dá Não vou mudar, não vou mudar Dizem que eu tenho de mudar Agora sou o tópico de críticas Cada movimento que faço é uma notícia Que cena ridícula, realmente o sucesso é difícil de sabido Arbra um rapper como o meu que faz e dizem nas arbitrias Confesso que não contava com o que aconteceu comigo E o objetivo era formar-me para esquecer o micro Mas o stress da formação é que me faz querer o micro E é mais através dele que tu vais conhecer o Dylan Sem que esperas um sorriso Ao te deparares comigo, mas dê logo em muito sério Tanto que afasta micros, não faço por mal E eu não posso abraçar sinistro Histórias de estrelismo, eu não tenho nada a ver Na minha casa disseram que eu não sou estrela Que essas estão lá no céu e eu estou na terra E só morrendo é que para o céu eu hei de ir Na terra serei sempre o mesmo Dizem que eu tenho de mudar Maneira de olhar Nem irá de falar Não vão porque sou sério demais Verdade eu sempre fui assim Melhor me conheces primeiro Franga depois o mesmo é de mudar Não vou mudar Não vou mudar Dizem que eu tenho de mudar Eles acham que eu sou sério Que por trás é um mistério Estar com o Dylan é impossível Ele não raja nem por um second Muitos dizem que eu sou mau Por isso que não sou simpático Só porque não mostro os meus dentes Já metade do mundo Dizem que eu acho que eu tenho rei na barriga Mas man eu só vejo um six pack no meio dessa barriga Brincadeira Eu não posso ser aquilo que vocês querem Nem sempre vou reagir da maneira que vocês quiserem Por isso é que eu disse antes Que eu caguei em preços negras Broca falam, especulam, broca pensam E o que dizem, man eu estou no meu momento O que eu penso eu concretizo Se tu gostas ou não gostas Eu não vou sofrer com isso Cause nigga I'm doing me Yeah nigga I'm doing me Night's break is in the building My nigga I'm doing me Yeah E só morrendo é que pro céu eu hei de ir Na terra serei sempre o mesmo tiro Dizem que eu tenho de mudar Maneira de olhar Maneira de falar Mudam porque eu sou sério demais Rado eu sempre fui assim Melhor me conheceste primeiro Fraga depois juros Mas mudar Não vou mudar não Eu não vou mudar Não vou mudar não Eu não vou mudar Não vou mudar não Eu não vou mudar Dizem que eu tenho de interesse Dizem que eu tenho de mudar Maneira de olhar Maneira de falar Mudam porque eu sou sério demais Na verdade eu sempre fui assim Melhor me conheceste primeiro Fraga depois juros Mas mudar Não vou mudar não Eu não vou mudar Dizem que eu tenho de mudar Goste eu não goste eu Serai sempre o boi de lá Não vou mudar não Dizem que eu tenho de mudar Eu não vou mudar não Eu não vou mudar não Obrigado.